As Mulheres E o mundo tá precisando de mais flores, menos canhões, mais homens, menos machões Pois mulheres não são apenas mulheres, são flores, são poesias, são canções Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmurece Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece Tiro meu chapéu pra mulher moderna Estamos conclamando a sociedade pra dar esse grito coletivo de enfrentamento à violência contra a mulher Mulher, mulher, você é a força dessa nação Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Por ser uma questão de gênero, somente a mulher não para Se a mulher for valente, o homem que livre a calma Mulher, mulher, a história diz que você tem razão A mulher venceu muitos preconceitos, conseguiu direitos na sociedade Libertou escravos, conquistou o voto, resolveu negócio com capacidade Conquistando o mundo, a mulher prossegue e a mim consegue ao fazer um gesto Já que elas mandam no meu coração, não parei questão de abrir mão do resto Mulher, mulher, você é a força dessa nação Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher, você é a força dessa nação Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Obrigado.